Música Família, tem uma coisa que eu preciso compartilhar com vocês. Ontem, depois do trabalho, eu recebi uma ligação do Fernandes, diretor da Coca-Cola. Ah, mas o que ele queria ir com você? Eles não são maiores em volta agora, olha. É, vou perguntar, filho. O que ele queria, Reginaldo? Bom, eles me ofereceram um emprego lá, lá na Coca-Cola. Ah, é lógico que você recusou, né, Reginaldo? Então, eu marquei uma reunião com ele. Não custa nada a gente conversar. Sabia, ouviu o que ele me propôs? Bruno, vai para o seu quarto. Ah, mãe, não, não, vai, vai, Bruno. Que saco. Precisava disso, Maria? Precisava sim, Reginaldo. Você já trabalha 20 anos na Dolly. Eles te deram chance, acreditavam em você quando a gente estava numa fase ruim e agora... E eu agradeço a eles por isso, mas é Coca-Cola, Maria. Você ouviu bem? Coca-Cola. Isso aí? É a rival da Dolly. Ah, não existe esse negócio de rival de duas empresas de refrigerantes. Ah, tá. Mas lembra do Carlinhos? O que tem Carlinhos? O Carlinhos saiu um belo domingo ensolarado para comprar Dolly para a família, geladinho. E foi espancado na volta. Não tem nada a provar. Isso aí pode ter sido só uma coincidência. Ai, coincidência. Meu amor, o fato é o seguinte. Você acha que eu vou dispensar a possibilidade de, de repente, triplicar o salário? Não, é questão de dinheiro, Reginaldo. É questão de amor, ética, honrar a camisa. Não existe ética no mercado de bebidas gasificadas. Bobagens. Não, não é bobagem. Agora vamos falar sério, então. E o problema de coluna? Eles apostaram em você, eles resolveram, cuidaram de tudo. Você sabe muito bem que esse problema da coluna só aconteceu porque eles me mandaram trabalhar naquela cadeira horrorosa, com aquele estofamento de péssima qualidade. E outro, eu trabalho naquele cubico. Ninguém consegue trabalhar num cubico tão apertado. Nós já conversamos sobre isso. É horrível trabalhar naquela empresa. Não, mas o seu chefe já autorizou você levantar, esticar o corpo, mas você não. Você fica o tempo todo com a bunda bregada naquela cadeira. Ah, quer dizer que agora, então, a culpa é minha. Ô, meu amor, eu não consigo tirar férias daquela empresa porque eles não têm ninguém para me cobrir. E outra, dois anos seguidos fazendo figuração na propaganda do Dolinho, ninguém merece, né? Quero ver o que o nosso filho vai dizer de ter um pai mercenário que você tem esse dinheiro. Ah, não, mercenário aí você pegou pesado, Maria Eduarda. Eu só estou pensando na nossa família. Só nisso quando eu aceitei essa reunião. Não, não, você não está pensando na nossa família. A gente tem um vínculo com a Dolinho. A Dolinho está no nosso coração. A festa de cinco anos do nosso filho foi toda decorada com Dolinho. Tudo verdinho. Olha, ao invés de palhaço, tinha um cara vestido de garrafa pet. Ai, tudo lindo. Não, lógico que a empresa arrumou tudo, né? Porque se dependesse de você, nosso filho ia ter uma festa ridícula de bem dez. Mãe, você não está sendo nacional. E outra, já está decidido. Eu não sou mais adulto. Essa pode ser a maior oportunidade da minha carreira. Bom, Reginaldo, quero ver você falar isso olhando nos olhos do nosso filho. É? Então, espera aí. Bruninho! Bruninho, vem cá, filho. Quero te contar uma coisa. Ó, velho. Meu filho, olha só. Eu quero que você experimente esse refrigerante novo. Me diz o que você acha. Ele vai gostar, quer ver? Que nojo! Vai, eu tenho nojo de você. Nojo! Viu? Viu? Uma coisa interessante hoje, cara, é o funcionário CVSAT, assim, fazer mais de uma função. Você encara bem essa possibilidade? Como que você vê isso? Ah, inclusive, eu tenho, eu gosto até de fazer, eu tenho algumas coisas ligadas à arte. Por exemplo, eu já atuei fazendo propaganda do Dolin, já fiz dois anos, foi excelente, foi maravilhoso. Eu gostei muito dessa participação e eu podia fazer também na Coca-Cola. Eu me visto com uma garrafa de Coca-Cola e canto a musica. Não tem como você fazer para o gerente, as nossas mãos. Claro! Bã-bã-bã-bã-bã... Bã-bã-bã-bã-bã... Bã-bã-bã-bã... Bã-bã-bã-bã-bã... Bã-bã-bã-bã... Bã-bã-bã-bã...